Fora a porra! Tem uma pergunta meio cabeluda, mas é o seguinte. Tem o Dan Scott, na Idade Média, lá. Ele fez uma obra mais ou menos contemporânea, mais ou menos contemporânea, São Tomás de Aquino. E muitos dizem que essa obra do Dan Scott é, digamos, um início de heresia e que ela se desvia da visão. Ah, sim, sim. Eu vi um Mário Ferreira dos Santos, disse que ela é complementar a São Tomás de Aquino. Também, Arco. Eu queria que o senhor desse uma comentada nisso, porque realmente eu vi uma visão de algum grupo católico, é sincera, a opinião sincera de que o Dan Scott seria algo herégeo. O senhor poderia comentar isso, por favor? Mas obrigado e tchau. Vamos ver se eu consigo explicar isso aqui em cinco minutos, vai? Bom, a principal diferença entre São Tomás de Aquino e Dan Scott é que, para São Tomás de Aquino, as essências dos entes são essências das espécies. E a diferença de um ser, de um exemplar dessa espécie para o outro, é uma diferença física e numérica. Ao passo que John Dan Scott admite a existência de uma essência individual, que ele chama esseitas. Quer dizer, não há só a essência da espécie, há a essência do indivíduo. Ele falou, olha, as duas perspectivas são possíveis e elas, de certo modo, se complementam. O John Dan Scott dizia que se não existisse essência individual, a salvação da alma seria impossível. Eu acho que ele não estava errado, não. E nunca houve, de fato, um confronto efetivo entre essa ideia dele e São Tomás. Então, eu acho que é melhor tirar o melhor proveito dos dois. O John Dan Scott, quando chamaram ele doutor sutil, tinha toda razão, porque, de fato, é um ser capaz de perceber, assim, nuances que, por pouco, ninguém percebe. Mas ele sabe notar isso. É um grande filósofo, é um gigante da filosofia e é um membro da igreja e só ajudou a enriquecer o pensamento cristão. E quem acha que é heresia, já vai lamber sabão, vai. Ele está querendo procurar heresia aí, o que é isso?